O ZUM TV Jornal está de volta com uma dica importante para quem tem cão ou gato. Amanhã tem vacinação antirrábica para esses animais. Marcela Stamato tem as informações. Olá Bernardo, para falar sobre essa vacinação eu converso agora com o Felipe Oliveira, coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental. Felipe, fala pra gente qual a importância de vacinar o seu cão ou gato. Olha, a vacina antirrábica é importantíssima, pois a raiva é uma doença que tem 99% de letalidade no humano. Então é muito importante que as pessoas que têm os seus animais levem até os pós para tomar a vacina. E a vacinação é gratuita? É só levar o seu animal? Como que funciona? Isso é gratuita. Não tem nenhum custo para a população. Atualmente onde e quando acontecem? Olha, hoje nós estamos fazendo uma vacinação itinerante na área rural, 3º distrito, São Lourenço, Santa Cruz, Salinas. E nesse próximo sábado a gente vai estar vacinando em Lumiar, São Pedro, Boa Esperança e Amparo, de 9h a 1h da tarde. E no mês de outubro também haverá vacinação? Isso, a campanha vai até o final do ano. A gente vai divulgar as próximas datas e aqui na área urbana vai começar em outubro, vai se estender até novembro. Tá certo, Felipe. Muito obrigada pelas suas informações e pela entrevista. Marcela Estamato para o Zoom TV Jornal. Lembrando que a vacinação acontece nas quatro unidades de saúde citadas de 9h da manhã a 1h da tarde. Então, vamos lá.